Elenco carismático A série também contou com atores notáveis como Alisson Anigan, Nicholas Brendon, David Boreanaz, Antoni Ead e James Master Spicke. Inicialmente um vilão, o personagem Spicke, interpretado por James Master, se tornou um dos favoritos dos fãs e foi incluído como um personagem recorrente em Miaoardes. A série foi indicada para várias categorias do Miaoardes, mas ganhou apenas um prêmio técnico Spin-Offs. A série gerou um Spin-Off chamado Angel, centrado no personagem homônimo interpretado por David Boreanaz.